Cíntia, pergunta, por que só mármores gregos? Porque é o melhor que existe no mundo. Ih, coitadinho dos italianos, espanhóis, como é que fica? A Acrópole está de pé até hoje, né? No mármore. No mármore. Euro Marble, eles trabalham só com mármores gregos, eu não sei se é o melhor do mundo, mas olha, é um dos mais bonitos, eles têm todos os tipos, mais de 14 mil metros quadrados de estoque, vocês são importadores, é isso? Diretos. Tem ladrilho e tem também peças... Chapas. Chapas. Isso, para executar qualquer tipo de projeto. Fazer uma escada, tem até o exemplo aqui da lareira. Isso, o corrimão. O que a pessoa quiser. Agora, se está construindo, está reformando, vai colocar aí o piso, dá uma olhadinha. O legal do mármore é que dura para sempre, tá? Esse aqui é o Tacos A3, muito bonito, sai do quanto? R$ 29,80. Em três vezes. Em quatro vezes. Ah, em quatro vezes? Em quatro vezes. Sem juros. Sem juros. Qualquer peça na loja? Qualquer peça na loja. Agora, vocês têm também colocação, cobrada à parte. Sim, cobrada à parte, colocação. Vem para cá, tem mais, ó. Exemplo aqui do crema grego. R$ 65,00 um metro quadrado. Eles executam qualquer tipo de projeto, tá? R$ 65,00 um metro quadrado desse exemplo aí. Aqui, ó. Vem para cá, corre, Cintia. O Atenas. Esse aqui também está prontinho para o contrapiso, né? Sim. O Atenas está R$ 59,80. R$ 59,80 um metro quadrado. Vira para cá, que tem mais. Vai girando, ó. O chorro é muito bonito. E esse aqui é o Olympos. 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 Estou bom no grego já? Estou chegando lá? Estou chegando lá. O Olympos está R$ 69,80. R$ 69,80 um metro quadrado. Tem mais um aqui rapidinho, ó. Esse é o Carrara grego. R$ 30,50 por R$ 30,50 por R$ 1. Quanto? R$ 56,80 um metro quadrado. De segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, domingos e feriados, das 9h até às 3h da tarde. Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 439. Essa é a rua do Hospital Maternidade de São Luís. Aqui no Itaim Bibi, o telefone é? 822-4410. Eu no Marbo.